A Rádio Vibe Mundial apresenta Programa Ed Costa Grandes Momentos Musicais As músicas que marcaram época Programa Ed Costa Apresentação Eduardo Costa Trazendo até você Os melhores momentos musicais da sua vida Boa noite Ou bom final de tarde Boa noite Queridos ouvintes Queridos telespectadores E queridos amigos da Vibe Mundial Este fundo musical Sou eu, Ed Costa Que estou fazendo ao piano O órgão Hammond Com os Hitmakers Uma gravação que eu fiz na gravadora RGE há muito tempo atrás E o Boni estava lá O Boni da Globo Só que naquele tempo a gente chamava ele de Bonifa Grande Boni, querido Grande amigo E never, never, never Vamos ouvir a música Boa noite Boa noite Boa noite Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal 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 Malagüen Você está ouvindo Na Vibe Mundial FM Programa Ed Costa Apresentação Eduardo Costa Se por pobre me desprecias Eu te concedo razão Eu te concedo razão Se por pobre me desprecias Eu não te ofereço riqueza Te ofereço meu coração Te ofereço meu coração A cambio de minha pobreza Malagueira e salerosa Que é você linda E você linda E você linda E aí será como o cantor de uma rosa Como o cantor De uma rosa Malaguinha salerosa de uma rosa Malaguinha salerosa de uma rosa Que coisa linda essas letras, né? A gente tem muito prazer em poder levar essas músicas maravilhosas Maravilhosas para vocês em grandes momentos musicais Aqui pela Vibe Mundial E essa próxima música eu tenho certeza que vocês irão gostar Guantanamera Guantanamera De onde crescem as palmas? Eu sou um homem sincero De onde crescem as palmas? E antes de morir eu quero Cantar meus versos de uma rosa Guantanamera 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 Guantanamera, Guaira Guantanamera Guantanamera, Guaira Guantanamera Cultivo uma rosa blanca, julho como engenheiro Cultivo uma rosa blanca, julho como engenheiro Para o amigo sincero, que me dá su mano branca Guantanamera, Guaira Guantanamera 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 Ed Costa Show, as músicas que mais marcam seus grandes momentos. Você pode ter a música Ed Costa em seu evento, orquestra show, grupos musicais, bailarinos, violinos, cantores, músicos itinerantes e muito mais. Para mais informações, acesse o site www.edcosta.com.br E-mail edcosta.com.br Telefone WhatsApp 55 Brasil, 11 São Paulo, 96907-4656 11 96907-4656 E eu quero aproveitar para agradecer a todos os ouvintes das redes sociais Facebook, Instagram, WhatsApp, e-mails, YouTube. E obrigado pela carinhosa audiência de vocês, que eu tenho recebido muitas mensagens não só aqui do Brasil, como de around the world, de todo mundo. Porque hoje a internet, hoje o mundo acabou ficando pequeno, né? Você espirra aqui lá no Japão, o cara dá uma tossida e... E lá no Alasca o pinguim responde, no bom sentido. Eita, nós. Mas, olha, esse mundo de hoje não é por nada. Eu que sou jovem há mais tempo, tem coisas que eu estranho às vezes. Cada dia um aplicativo diferente, tem hora que não sabe nem para que lado vai, mas a gente está indo. Que prazer, mas que prazer, mesmo que eu tenho de estar aqui com vocês, queridos amigos, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Esta próxima música, eu acho que já é saideira, né? Eu vou contar uma historinha rápida. Eu tive dois grandes amigos que eram empresários, o Venâncio e o Corumba. Eles eram empresários dos originais do samba, da onde surgiu o Mussum. Saudades do Venâncio e do Corumba, viu? Gente boa, nossa, quantos shows nós fizemos com aquele pessoal. E o Mussum, olha, não dá nem para contar, porque foi tanta coisa que rolou de músicas boas e maravilhosas. Então, eu vou levar para vocês com os queridos e inesquecíveis originais do samba, Peladona do Primeiro Andar. Ok? Vamos lá. Estou apaixonado, apaixonado estou. Estou apaixonado, apaixonado estou. Seu sorriso de criança era o que eu mais queria. Implorei o seu amor, ao menos por um dia. Agora estou sofrendo, apaixonado estou. Pela Dona do Primeiro Andar, pela Dona do Primeiro Andar. Toda manhã desce comigo no elevador. Insiste sempre em olhar para o chão, mal ela sabe que seu corpo sedutor, já machucou todo o meu coração. Pela Dona do Primeiro Andar. Pela Dona do Primeiro Andar. Pela Dona do Primeiro Andar, vou aproveitar para despedir de vocês e lembra-vos que nós temos um encontro no próximo domingo às 18 horas aqui na Vibe Mundial. A rádio que toca a rádio que toca a rádio que toca a rádio que toca a sua vida e eu, Ed Costa, toco a sua música. Uma ótima semana para vocês e até o próximo domingo. Vamos lá. Estou apaixonada, apaixonada estou. Estou apaixonada, apaixonada estou. Pela Dona do Primeiro Andar. Pela Dona do Primeiro Andar 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 A Rádio Vibe Mundial apresentou Programa Ed Costa Grandes Momentos Musicais As músicas que marcaram época Programa Ed Costa Apresentação Eduardo Costa Trazendo até você Os melhores momentos musicais da sua vida Ed Costa Show As músicas que mais marcam seus grandes momentos Você pode ter a música Ed Costa em seu evento Orquestra Show Grupos musicais Bailarinos Violinos Cantores Músicos itinerantes E muito mais Para mais informações Acesse o site www.edcosta.com.br E-mail Edcosta Arroba Edcosta www.edcosta.com.br Telefone Whatsapp 11 São Paulo 9 6907 4656 Edcosta Somos Leipzig Edc Couple Fun 1 3 1 2 1 2 2 2 2